Opa galera, bom dia, Cássio Vitti na rádio. Sejam todos muito bem vindos a mais um caçador de ofertas Amazon galera confesso que eu acho que esse programa só vai continuar mais até sexta-feira vou terminar essa semana aqui e depois não vou fazer mais porque assim a participação tá muito baixa o objetivo principal que era ver se movimentar os nossos links lá na Amazon não tá acontecendo. A gente já tá aí pra dez dias sem nenhuma movimentação nos links então assim a a motivação do titio aqui foi pro chão vou continuar aí até o final da semana ver se a gente consegue reverter o quadro aí mas provavelmente essa será a última semana aí do caçador de ofertas Amazon tá bom mas você aí que é novo chegou hoje aqui nesse vídeo aqui no canal acompanha o vídeo até o final deixa o seu like já agora e aí se chegar lá na frente você não curtiu o vídeo você tira o like tá bom? E já estendo aqui o convite não é porque talvez esse programa aqui pare no canal que os outros programas vão parar tá bom? Eu tenho aqui vários programas no canal vídeos todos os dias praticamente então dá uma olhadinha aí nas nossas playlists tá bom? Vamos lá sem mais enrolação vou passar aqui pra vocês as ofertas que eu acordei cedinho cedinho pra procurar aqui no site da Amazon A primeira que eu encontrei que eu achei relevante Hulk contra o mundo edição capa dura essa edição é muito bacana eu tenho na minha coleção Então está com 25% de desconto preço original de capa galera 163 reais é uma edição cara mas com o desconto sai a 121 e 71 Então dá uma ajuda bacana aí são ó 560 páginas muito muita página mesmo Vamos ver aqui a classificação 4.7 de 5 82% dos leitores classificando aí como 5 estrelas pontuação máxima Vamos dar uma olhadinha aqui né a capa ampliada capa bonita né bem bonita mesmo e nesse caso aqui nós temos a última capa Olha só que legal tá aí uma super dica a próxima Marvel Vintage Homem-Aranha a origem do Duende Macabro essa fase também é muito boa muito boa mesmo Eu curto bastante e esse personagem do Duende Macabro pra quem não acompanha e tal pode ficar aquela impressão que é uma cópia do Duende Verde Nada disso não é cópia do Duende Verde tem a ver a origem e tal mas assim é um personagem completamente diferente é muito bacana hein galera Essa aqui eu recomendo eu recomendo eu li só a fase publicada originalmente lá na editora Abril e tô querendo pegar esse encadernado aqui por enquanto não vou poder mas vou passar para vocês aqui a oferta ó 28% de desconto preço de capa R$ 99,90 Está saindo a R$ 71,72 edição com 272 páginas Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação 4.7 de 5 bem bacana a pontuação 78% dos leitores classificando aí com nota máxima Olha só a capa ampliada bem bacana e é uma fase que tem vários desenhistas aqui foram vários números aí na publicação mensal do Aranha e vários desenhistas passaram por aqui é bem bacana mesmo bem 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 legal A próxima Sandman edição especial de 30 anos esse é o volume 9 tá galera e assim essa coleção aqui é bem bem bacana mesmo é uma opção aí um pouco mais em conta vamos dizer assim se a gente pode chamar esse preço de em conta né Mas é um preço um pouco melhor aí do que aquelas edições absolute né estavam saindo que eu só consegui comprar a número 1 tá bom vamos lá ela está com 25% de desconto preço original de capa R$ 86,90 Vamos ver aqui ó 352 páginas edição bem parruda por R$ 65,00 tá bom lembrando que é capa comum né Classificação a galera não curtiu muito a edição 2.6 apenas de 5 Não sei o motivo não porque essas edições aqui eu não tenho nenhuma na minha coleção O único Sandman que eu tenho é o absolute A primeira né que é uma coleção muito cara eu não consegui completar Mas tá aí a dica 25% você que curte Sandman tem aqui essa oportunidade de pegar essa Esse volume 9 aqui bem bacana Ah deixa eu só lembrar vocês eu sempre deixo aqui na descrição Os links de cada uma das ofertas eu ponho o link específico de cada uma E se quando você entrar no link dá uma conferidinha no preço tá bom Porque como a gente está falando de promoções pode ser que uma ou outra mude o preço enfim Tá então como eu monto o link e subo o vídeo no YouTube dependendo aí do horário ou da data Que você estiver assistindo esse vídeo pode ser que o preço tenha se alterado Então clicou no link confere o preço tá bom vamos lá Ah aqui tem o link geral do canal hein galera Se você quiser comprar outra coisa me ajuda aí porque eu tô bem preocupado em perder essa parceria com a Amazon Tá bom então se você for comprar qualquer coisa pode ser um chiclete ou um Playstation 5 Já pensou que bacana aí você faz aqui pelos nossos links tá bom Vamos lá a próxima Tive que trazer aqui um text O segredo do juiz Binho Edição capa dura Muito bacana Essa aqui é aquela série do text publicada pela Panini Não é da Mythos é da Panini E está com 37% de desconto galera Olha só Preço original de capa R$ 84 R$ 84 saindo a R$ 52,92 A edição tem 240 páginas Vamos dar uma olhada aqui na classificação 5 Edição excelente classificação 5 de 5 Teve só Teve apenas 9 leitores aí Que deram a classificação 9 não 19 Então não é muita gente assim Mas 100% delas acharam a edição excelente Vamos dar uma olhada aqui Na capa ampliada Bem bacana Eu não li ainda essa HQ aqui Essa aqui eu preciso ler, preciso conhecer Continuando aí Na editora Bonelli Nós temos aqui o Zagor Especial Colorido 40 anos Aqui está como volume 1 Mas na verdade é volume único Não saiu mais nenhum volume Até porque isso é uma edição especial de 40 anos Foi a definitiva aí É uma edição que já foi lançada já há algum tempo Mas é uma edição muito bacana Eu tenho essa edição na minha coleção E é sensacional Ela está com 22% de desconto Preço original de capa 44,90 Está saindo a R$ 25 Vamos dar uma olhadinha aqui Quantas páginas? 228 Classificação 4.7 de 5 Também excelente classificação 83% dos leitores Classificando como 5 estrelas Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens Aqui ó Essa chamada aqui ó A melhor história de Zagor de todos os tempos Eu não sei se é a melhor Mas assim figura indiscutivelmente Entre as melhores Talvez aí até top 3 Porque assim É uma história muito, muito bacana mesmo Bem estilão aí Oeste americano Eles enfrentam algumas situações aí Meio sobrenaturais É muito legal É sensacional É uma verdadeira odisseia Que HQ bacana galera Vamos lá E a última de hoje É visão Pouco pior que um homem Pra quem aí assistiu a série Wandavision e tal Bastante coisa da série Saiu, teve origem aqui Nessa HQ Então eu recomendo aí E ó 41% de desconto galera É um desconto muito, muito bom De R$ 51,00 Caindo para R$ 29,90 A edição tem 140 páginas Vamos dar uma olhadinha aqui ó Na classificação 4.8 de 5 Excelente classificação 87% Os leitores classificaram aí Com nota máxima Vamos dar uma olhadinha aqui Na capa Olha só que legal E a última capa Bem bacana Bem interessante Bom galera Foi isso Essas aí foram as ofertas Que eu consegui capturar Hoje na Amazon Eu vou mostrar pra vocês Fica o convite aí Hoje 7 da noite Mais um vídeo aqui Eu vou mostrar pra vocês Vou fazer o unboxing E o overview Da minha edição Ômibus do Homem-Aranha Que chegou aqui em casa No final de semana Então não percam Hoje 7 da noite Aquele encontro Que a gente tem Num vídeo aqui E que podemos Bater um papo no chat Tá bom E você aí que é novo Lá no começo do vídeo Eu tinha te pedido Pra deixar o like Muito obrigado Por ter deixado o like Até esse momento E eu só vou te pedir Então mais um favorzinho Um voto de confiança Se inscreve no canal Toca no sininho Dá uma navegada aí Pelas nossas playlists E nos vemos No nosso Próximo vídeo Inscreva-se no canal Através desse botão Aqui em cima E assista também Esses vídeos aqui Mais antigos Ajuda a gente Deixa um like lá também E até o nosso Próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí